Olha o que chegou aqui em casa, um monte de caixa, Daniele, ó com a Giovana linda na capa, ó. Ah, esse aqui que eu amo. Gente, tá abastecida por uns três anos, é isso? Ah, não, é esse aqui que eu amo. Gente, olha minha mãe ali, fazendo a farra. Olha lá, se aproveitando. Gente, tá rolando uma votação no Twitter pra quem quiser assistir o meu clipe com exclusividade um dia antes, junto comigo, no cinema. É assim, você vai no Twitter e coloca a hashtag mais o estado que você mora. O estado que tiver mais hashtag, eu vou lá numa sala de cinema e você pode assistir junto comigo. Tchau, tchau.